Olá, bom dia, 10 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Jolimba Morning Show! Vamos lá, vai começando a nossa revista radiofônica matinal aqui pela PAN. Jolimba Morning Show! Informação, entretenimento, prestação de serviço, nossa conversa matinal. Aqui eu, Paulinha Carvalho. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Bom dia, Lembral. Boa em nada. Bom dia, Tonholi. Bom dia. Fala, Vini. Fala. Vamos em frente hoje, quarta-feira, 28 de setembro, 2016. Massacre do Carandiru. Justiça anula a condenação de 74 policiais militares pela morte de 111 presos em 2 de outubro de 92. Exclusivo, Danilo Gentili e Raquel Scherazade contam pra gente se é verdade ou mentira o papo de que estariam se conhecendo melhor. Nossa. Partiu Marte, um raio-x do plano do empresário Elon Musk pra levar humanos ao planeta vermelho. Carlos Aros aparece por aqui pra dar os detalhes. Esses são alguns dos destaques do Morning Show que tá só começando nessa quarta-feira. Te convido a passar a próxima hora e meia colado no radinho aqui com a gente na Jovem Pan. A propósito, aliás, né, dessa história do bilionário Elon Musk de querer levar humanos para o planeta vermelho, a gente quer saber de você, caro ouvinte, estimado ouvinte do Morning Show, quem você levaria para a Marte, hein? E por que também, vai? Pra não ficar só na citação de um nome X, você diga o porquê você quer ter essa pessoa em Marte. Tá bom? Tipo passagem só de ida? É isso que eu ia perguntar, é pra deixar lá e nunca mais voltar? Pode ser também. Grava uma mensagem de voz, manda pra gente. 11 é o prefixo. 931 17009. Isso. 931 17009. O nosso WhatsApp. Mais uma via pra você se conectar com o Morning Show que tá começando. E aí, com essa, imagino que já temos também uma hashtag para os tuiteiros, né, Paulinha? Esta hashtag, óbvia, hashtag Partiu Marte, o sonho de muitos, entendeu? Sair desse planeta e ir pra outro lugar, ou mandar muita gente também ir pra lá, pra ver se dá uma livrada aqui, né, Ed? Uma livrada na cara. Então, hashtag Partiu Marte, você pode comentar o programa, mandar gifs, fazer montagens com a nossa equipe em Marte, assim como já fez o Gabriel Menezes, logo às 7 horas da manhã, que é um dos mais conectados ouvintes aqui. O que o Gabriel fez essa vez? Fez a gente de astronauta em Marte, fez já Ellen com Tonholy, pilotando a nossa nave, chegando em outro planeta. E assim é, esses ouvintes maravilhosos, se formos para os TTs Brasil, compartilhou Marte, tem prêmio pro Twitter. Aliás, deixa eu fazer aqui uma cerimônia, sim, sim, porque devo fazer uma observação aqui logo de chegada neste Morning Show, uma observação estética, eu diria. Vocês repararam o cabelo de nossa integrante da bancada, Ellen Brown? Seria a Elie Sergina? Seria um modelo ano 60, assim, final? Você que era a nova integrante do programa Elie Sergina. Agora só falta aprender a cantar. Nossa, ficou muito bonito, Ellen. Parabéns, ficou mais bonita ainda. Olha só, vamos lá, então. Falamos do cabelo de Ellen Brown e vamos em frente dizendo sobre um assunto muito sério. Vamos começar o Morning Show falando de uma notícia que tem despertado muito interesse aí, gerado conversas, controvérsias, por que não? A morte de Sérgio Gomes da Silva, também conhecido pela alcunha de O Sombra, amigo e assessor do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que foi assassinado em 2002, depois de ter sido sequestrado. Esse é um dos maiores mistérios da crônica policial. O Sombra não resistiu a um câncer, do qual se tratava havia cerca de dois anos. Nove pessoas ligadas direto ou indiretamente ao assassinato de Celso Daniel morreram nos últimos anos. E o Tonholi, o nosso mais preparado detetive da política brasileira, tem alguns detalhes aí pra gente sobre essa que parece mais uma série policial em Tonholi. Ed, bom, infelizmente o câncer que domina a política desse Brasil fez mais uma vítima, a nona, né? Agora literalmente. O que eu quero contar pra vocês são bastidores inéditos. Então eu vou começar assim. Primeiro, quem era o Sombra? O Sombra, isso todo mundo sabe, ele comandou o assassinato do Celso Daniel. Na interpretação de quem achou o corpo, o delegado Romeu Tuma Jr., vocês vão ouvir daqui a pouquinho, o Tuma achou o corpo do Celso Daniel, o Sombra comandou o sequestro do Celso para, diz o Tuma, fazer com que o PT parasse de extorquir empresários do ABC, porque aí, diz o Tuma, com o sequestro do Celso Daniel, eles iriam dar uma prensa no Celso Daniel, iriam soltá-lo e depois falar o seguinte, dar o recado pro pessoal do PT parar de extorquirir a gente, porque nós somos bonzinhos, nós pagamos o teu resgate. Essa é a versão de quem encontrou o cadáver, o Romeu Tuma Jr. Agora eu quero entrar nos bastidores que vão acabar desaguando no Morning Show. Corri os anos 90 e eu fui nomeado correspondente da Folha de São Paulo em Miami, oficialmente como correspondente, extraoficialmente, pra investigar o juiz que havia acatado a denúncia do Collor contra a Folha, João Carlos da Rocha Matos. Eu fiquei morando um tempão lá, enrolando pra poder, era pra investigar a Rocha Matos, a minha presença ali. Fiz a reportagem, cujo grande João Batista Natalho, o Rocha Matos caiu, voltou ao poder, em outubro de 2003, foi preso na operação na Conda, em janeiro de 2004, me chama na carceragem da Polícia Federal e me entrega as fitas exclusivas com os grampos ilegais do Celso Daniel, com um monte de gente do PT. Por que ilegal? Porque não tinha autorização judicial. Nós aqui na Jovem Pan, janeiro de 2004, eu estava aqui, decidimos não dar, porque as fitas não tinham o crivo, apesar de serem verdadeiras, não tinham o crivo judicial. Tem um monte de bastidor, eu digitei essas fitas, tá no hashtag do Morning Show, tem um monte de coisa que você nunca viu do Celso Daniel lá. Bom, voltando, novidades do Celso Daniel que nós omitimos, da primeira versão do livro que eu fiz com o Romel Tumar Júnior, tá aqui, 140 mil cópias vendidas, 600 páginas. Tem coisas que não estão aí, como por exemplo, o doutor Romel Tumar Júnior encontra o Celso Daniel com a cueca ao avesso, com vários plicomas anais, machucaduras, e o corpo, eu tenho as fotos, não demos nos livros, é claro, o corpo do Celso Daniel com várias queimaduras de cano quente, dava o tiro e encostavam, as fotos são horríveis. Bom, morre aí, desculpa o planazo, vamos pra outra. Uma das pessoas que morreu das nove, que estava envolvida com o Celso Daniel, o perito Carlos Del Monte Prince, eu fui fazer um perfil dele, e o que aconteceu, eu estou fazendo o perfil dele, pouco antes de ele se suicidar, ele é uma das vítimas do caso, e ele falou, olha Cláudio, olha o que o destino me reservou, aqui no Instituto Médico Legal, eu sou descendente de judeus romenos, e olha o que sobrou pra eu guardar, abri o armário dele e estava a cabeça do escarrasco nazista Joseph Mengele, ele me mostrou aquilo, olha os detalhes de livro. Agora, vamos ao final, eu não quero me estender aqui, passa pelo Morning Show, o grande enigma, o grande arcano da morte de Celso Daniel, que é, veio aqui no Morning Show, falar com exclusividade a contadora do Youssef, a Meriposa, já faz algum tempo, e ela sofre um atentado, enquanto, sabe que sofreu um atentado na noite anterior, a fogo no seu escritório, enquanto falava com o Jornal da Manhã e posteriormente o Morning Show. A Meriposa tinha as provas, porque ela foi contadora do Youssef, vejam vocês, de que um sócio do Youssef deu pra ela um envelope falando assim, Mery, aqui está meu seguro de vida contra o Lula. Era um pagamento, feito pelo Bunlai, de 12,6 milhões para o dono do diário do Grande ABC, preso pela Lava Jato, Ronan Maria Pinto, sócio do Sombra, que faleceu ontem às 6h30 da manhã de câncer. Agora eu pergunto, isso aqui fica no ar, esse é o grande enigma. O doutor Tuma fala, vocês vão ouvir rapidamente, que o Sombra teria muito a colaborar com a justiça, mas o que sobra disso é o bilhete que está na Lava Jato, e que nós demos aqui com exclusividade no Morning Show, que é o seguinte, por que alguém pagaria, o sócio do Sombra que morreu ontem, o Ronan Maria Pinto, por que alguém pagaria 12,6 milhões, para ele não entregar o que supostamente, diz ele, sabia sobre o envolvimento de Lula, Zé Diceu e Gilberto Carvalho na morte do Celso Daniel? Será que ele teria adjetivos? Será que o Lula ou o PT pagariam para silenciar alguém que os fosse xingar com adjetivos armagedônicos? Não, para uma informação valer quase 13 milhões, devia ser alguma coisa polaroidemente acusatória, alguma prova no papel. Então a pergunta que fica no ar, e que o Sombra leva para o túmulo, por que o sócio do Sombra, o Ronan, conseguiu ganhar 13 milhões para terminar de comprar o diário do grande ABC? A partir de informações que ele teria. Quais são essas informações? Cabe ao juiz Moro avançar na investigação e trazer para nós, eis o que o doutor Romeu Tuma Jr., que encontrou o cadáver do Celso Daniel, cadáver número 320, disse para nós. Olha aí, além da notícia ontem, que tomou conta do noticiário sobre a morte do Sombra... Ah, deixa eu ver aqui, então falha a minha aqui, me adiantei aqui, 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 Tonhoi. Entendo que a morte dele leva por túmulo uma grande quantidade de informações que, efetivamente, dificilmente serão trazidas para a investigação. Apesar de que a própria Lava Jato, como nós demonstramos no livro, que escrevemos recentemente, que você, um dos autores, se identificou já documentos que podem comprovar isso, como aquele contrato, a vida e o impresso fictício que beneficiou menos a família. Então, Ed, a Lava Jato vai se encarregar de esclarecer o que o Sombra, morto ontem, às seis e meia da manhã, levou para o túmulo. Falado. Agora sim, vamos em frente. Além dessa notícia aí, que caiu no noticiário ontem, tudo veio à tona novamente, a questão envolvendo a morte do... Eu ia perguntar que ano é hoje. E o sequestro... Desculpa, eu estou meio perdida, a gente voltou. O sequestro do Celso Daniel, com relação à morte aí do Sombra, como falou o Tonhola, dessa ramificação de coisas, um outro assunto que tomou conta do noticiário ontem, aí sim a gente coloca o Racionais na hora que tem que entrar o Racionais. Esse aqui... A justiça anulou ontem a condenação de 74 policiais militares pelas mortes de 111 presos no Massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, Helen. Falando aí dos anos e da volta e vai e vem. Véspera de eleição municipal também. Olha, como a nossa audiência é formada por muita gente que até nem era nascida na época, gostaria que você contasse um pouco dessa história, contextualizasse essa história, envolvendo essa atrocidade, essa tragédia. 111 presos mortos no Carandiru, na invasão da PM, e esses 74 policiais militares com as suas condenações anuladas. Então, eu gosto, quando a gente fala disso, é sempre uma coisa muito complexa. A gente viu ontem nas redes sociais a reação das pessoas quando o desembargador Ivan Sartori vota pela absolvição do réu, não só pela anulação, mas pela absolvição dos réus. A gente viu uma série de reações, dizendo, olha, finalmente os heróis serão absolvidos, e não tinha mocinho lá. Enfim, esse tipo de coisa que o Senso Comum costuma tratar este caso. Mas vamos falar seriamente sobre este caso. 74 policiais militares estavam ali sendo julgados sobre esse massacre que matou 111 pessoas, como você disse, 2 de outubro de 92, era véspera de eleição, e nós tínhamos aí à frente do governo do Estado o governador Fleury, e a gente estava ali no momento em que aconteceu um motim dentro do presídio. Então, mandam com que, fazem com que policiais do choque entrem lá no presídio para acalmar esse motim, e o resultado são esses 111 mortos no massacre, conhecido como o massacre do Carandiru, presídio que acabou sendo, inclusive, desativado em 2002, até para poder você, meio que tentar apagar aí da história de São Paulo, essa história. Goste você ou não, o que aconteceu é que você teve ali um banho de sangue, foi muito bem retratado, quem está nos acompanhando pelo aplicativo está vendo aí o filme do Hector Babinco, o Carandiru, baseado no livro do Dr. Drauzio Varela, é um retrato muito fidedigno, muito bacana do que aconteceu, mas qual foi o argumento, vamos entender um pouquinho qual foi o argumento do desembargador Ivan Sartori que voltou pela absolvição. Ele disse que, vou abrir aspas dele aqui, nesse processo não se sabe quem matou quem, quem fez o quê. Como julgador, nunca havia um processo tão kafkaniano, e aí ele está citando o Franz Kafka, que foi uma referência, um escritor tcheco referência, que tratava do absurdo burocrático jurídico. Eu gostaria também de lembrar a Kafka, num conto chamado Na Colônia Penal do Kafka, em que um funcionário, ele era responsável por administrar uma máquina dentro de uma ilha que tinham vários presos ali, e essa máquina, ela ia punindo os presos da seguinte maneira, ela ia inscrevendo na pele deles as penas, né? E aos poucos, eles iam se dilacerando. E era tão absurdo isso, tão absurdo a forma da condenação, mas esse funcionário não se dava conta de que era absurdo, porque ele apenas estava seguindo ordens. Ele só estava operando uma maravilha tecnológica e seguindo as ordens dessa maravilha tecnológica. Foi mais ou menos assim que a gente pode traduzir essa decisão de ontem. A argumentação dos desembargadores que não concordaram com a decisão do júri veio com base nisso, dizendo que você não conseguiu determinar quem fez o que neste caso. Você não conseguiu provar exatamente quem fez o que. A gente vai ouvir agora aqui a voz da advogada Eda Ribeiro de Souza, que defende parte dos réus, e é isso que ela nos esclarece. Quer dizer, o que está embasando a defesa para poder aí dizer que não tem como você condenar essas pessoas. O governo, naquela época, não teve o mínimo interesse em que se apurasse quem eram os verdadeiros culpados. Era uma situação cômoda em que se designou 77 pessoas para se tornar um bode expiatório do maior caso criminal não do Brasil, do mundo. E quando ela fala bode expiatório é porque as grandes figuras políticas envolvidas neste caso, essas não entraram. Quem entrou foram os policiais. de outro lado, a gente tem a promotora, a procuradora Sandra Jardim, que diz, olha, houve sim tipificação, tanto que participaram da ação 400 e picos policiais e só foram lá para o final para a condenação 74. Ainda assim, o MP pede a absolução de três. Então, ou seja, a gente consegue tipificar o que cada um fez sim. São crimes dolosos, com penas muito altas, e como eles foram pronunciados recentemente, não vai se verificar a prescrição. O que tinha de ser prescrito, o que tinha de ser pego pela prescrição, que eram os crimes de lesão corporal e eventualmente uma outra tentativa, já foi. Então, gente, só para deixar claro o que aconteceu aí. Os projéteis, por exemplo, que atingiram os corpos, não foi feita a balística porque o Instituto Médico Legal disse na época que não tinha condições de atender uma demanda daquele tamanho. E eles sumiram do fórum. A cena do crime foi alterada. Apesar disso, o perito, quando deu depoimento no júri, ele disse que muitos dos tiros vinham de cima para baixo, ou seja, não era uma legítima defesa como entenderam os desembargadores. E aí, a gente está falando de pessoas que pegaram entre 45 e 628 anos de pena. Para quem, ainda hoje, tem dúvidas sobre o que aconteceu, eu posso só dar os últimos dados aqui para a gente fechar do que é o nosso sistema prisional hoje. e aí a gente vai entender o que aconteceu. Nós temos 622 mil presos hoje no Brasil. É a quarta maior população carcerária do mundo. Nessa população carcerária, mais da metade tem entre 18 e 29 anos de idade, 62% são negros, 75% tem só até o ensino fundamental completo, 28% dos detentos respondem por crime de tráfico de drogas e só 10% por homicídio. Então, quando você diz que não tem mocinho lá e tudo mais, tudo bem, não tem. Mas também não tem o tipo de criminoso que o senso comum costuma pensar que se tem. É muito menor essa quantidade. E a gente, quando fala em direitos humanos, as pessoas dizem que direitos humanos é para humanos direitos. Só quero lembrar vocês que vocês estão reivindicando aí uma frase muito usada na época da ditadura do Chile, que tentou se falar sobre isso. Direitos humanos não é para defender bandido, é para defender que a justiça seja aplicada da mesma forma para todos. Para o governador Fleury Filho e para os policiais e para os bandidos que lá estavam que tinham que cumprir pena sob a tutela do Estado, sem mais nem menos. Não é isso. Não é aliviar. É sem mais nem menos a tutela do Estado. Só queria lembrar que a gente só tem o PCC hoje por causa do massacre do Carandiru. Por quê? Os sequestradores do Abílio Diniz presos no dia 17 de dezembro de 89 eram politizados, estavam na cadeia quando virou o Carandiru e politizaram a cadeia e isso virou o PCC. Outra coisinha só para ilustrar um pouco mais o que a Ellen acabou de colocar, pouco antes do Coronel Biratã, o autor, o chefe do comando que entrou no Pavilhão 9, pouco antes de ele morrer, ele me deu uma entrevista para um perfil que eu fiz dele na revista da Joyce Pascovich no escritório dele aqui na Abílio Soares. Falei, Coronel, o senhor não tem medo? Ele falou, filho, eu não tenho medo de nada, quem não morre não vê Deus. Estamos de volta com o Morning Show dessa quarta-feira, 28 de setembro, o assunto agora é um mix, incrível, como a gente falou aqui, a política é a polícia, assuntos do noticiário policial e político se misturam e agora também de justiça no meio para embolar esse caldo já bem denso do momento brasileiro. Olha, a senadora Glaise Hoffman do PT e o marido dela, o ex-ministro de Lula e Dilma, o Paulo Bernardo, viraram réus em ação penal no Supremo Tribunal Federal. Quem esclarece e traz luz aos fatos para a gente agora, nossos olhos e ouvidos em Brasília, Zé Maria Trindade. Bom dia, bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal acabou agustando aqui os ouvidos dos outros senadores e deputados que estão na mesma situação, estão no caminho do Supremo Tribunal Federal. E é mais uma vez, Trindade, é mais uma vez o duto do Petrolão sendo irrigado por questões escusas, mais uma acusação em torno do Petrolão que irrigou campanhas políticas. Exatamente. É um caso meio diferente daquele inicial da Lava Jato, mas é por aí. Agora, o que eu queria destacar é que todo mundo aqui, os políticos, estavam de olho nessa decisão, porque isso indica que o Supremo Tribunal Federal vai considerar réus todos os que receberam dinheiro dessas empresas investigadas pela Lava Jato. E mais, que esse caso da senadora a tendência é de condenação. Os advogados aqui claramente levantaram detalhe por detalhe de o que falou cada um dos ministros. Então, essa decisão é muito importante quanto a senadora Gleide Hoffman e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, que é uma figura importantíssima no PT, que tinha uma grande força política no Paraná. Então, cada detalhe ali foi analisado. Então, essa decisão é importante não só pela senadora, mas também pela indicação do futuro da Lava Jato do Supremo. Então, foi muito importante essa decisão da segunda turma. Tá certo. Vamos aguardar então mais um mais um caminho aí da justiça colocando aí nos holofotes dois integrantes de destaque dentro dos quadros do PT, tanto a senadora Gleide Hoffman quanto o seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. Trindade, obrigado pelas suas informações, tá? Um bom dia para você aí em Brasília. Bom dia, bom dia a todos. Olha, seguindo ainda na política, vocês lembram da fala do Faustão, a gente chegou a mostrar aqui, colocar aqui no Morning Show a fala dele durante um programa lá. Um momento, né, que Faustão pegou e deu uma descascada ali ao vivo. Vamos recordar, vamos relembrar essa fala do Faustão no programa dele. Não tem educação, a educação física os caras iam tirar. Essa porra desse governo nem começou, não sabe se comunicar e já faz a reforma sem consultar ninguém. Então, o país que mais precisa de educação faz uma reforma com cinco gatos pingados que não tem de porra nenhuma, não consulta ninguém e aí, de repente, tira a educação física que é fundamental na formação do cidadão. Aí, quando você percebe um país como esse que tem uma saúde de quinta, não tem segurança, não tem emprego, não tem respeito a profissões básicas como, você vê, o país que não respeita professor, pessoal da polícia e pessoal da área de saúde, é um país que não oferece o mínimo aos seus cidadãos. Bom, feito isso, depois dessa citação ao vivo pelo Faustão, o que aconteceu? Depois que foi criticado, o presidente Michel Temer ligou para o apresentador na segunda-feira, segundo o jornalista Josias de Souza, e na conversa, o Temer teria esclarecido ao Faustão que as mudanças no ensino médio vinham sendo debatidas há vários anos, tal, disse que não é verdadeira essa versão de que a educação física foi excluída do currículo, explicou que a flexibilização do currículo foi definida, será definida, a flexibilização do currículo vai ser definida ainda na base nacional curricular, vai ser amplamente discutido, tal, por especialistas em 2017, levou uma conversa com o Faustão, tentando trazer ali com seus argumentos um esclarecimento conhecimento com relação ao tema no Brasil, nada melhor que saber com os dois, né, depois, o que aconteceu, Faustão, você soltou o verbo lá, é que é o seguinte, eu estou domingo, todo domingo na televisão brasileira, e nós temos que conversar com o povo e o que o povo está sentindo, meu, agora eu queria agradecer também a cordialidade do Temer, que me ligou ontem, né, meu, eu até recordei, eu até recordei, só um minuto, quem interrompe sou eu, brincadeira, Edgar, e eu até recordei meus tempos de rádio nos anos 80, que o Temer era secretário de segurança na época, você entrevistou ele, eu entrevistei o Temer e queria até dizer aqui para ele também ao vivo no morning show, meu, que era um grande prazer entrevistar ele, ele que fala muito bem, não é mesmo, Temer? E aí, Temer? É verdade, meu caro Fausto, você era magrinho na época, depois de uma engordada, e hoje, eu vejo você como belo, recatado e do lar, né? Sei. Agora, quanto a reforma do ensino médio, pontos que eu já coloquei também aqui no Moro de Sol, de que se você não for o Asdo, você entendeu direitinho, porra, meu, isso é, olha, brincadeira, Asdo também é forte, Asdo é pesado, meu, olha o Temer. Deixa eu só fazer um parêntese sobre essa questão, só para esclarecer, para a gente não ficar aqui com a informação, né? Quando eu falei, Ellen, que o presidente é ligado para o Bolsonaro na segunda-feira, você deu uma ajeitada aí na cadeira, o que você sentiu nesse momento? Não, na verdade, é só porque foi tão truncada a informação, tão mal dada a informação sobre essa reforma, que os pontos que geraram mais polêmica eram pontos que não estavam no projeto, né? Então, foi muito truncado isso. Então, só para esclarecer, para a gente não ficar com nenhuma informação equivocada em relação a isso, sim, presidente Michel Temer, isso está sendo discutido há muito tempo por várias organizações da sociedade civil que querem uma reforma ampla no ensino, que não é só no médio, tem que começar lá no básico e fundamental. O problema é que você colocou isso como uma medida provisória, impôs esse negócio passando por cima da discussão que vinha sendo feita. Dois, não há uma retirada geral de educação física, filosofia, sociologia e artes. Mas aí o que se alega com relação à medida, Helen, é a relevância do fato e a urgência dele, né? Gente, não tem urgência. Nenhum país sério faz uma reforma de ensino com urgência. Porque você tem que mudar tudo, não é só o ensino médio. O cara chegou semi-analfabeto no ensino médio. Então, tem que mudar o ensino fundamental antes. Mas vai passar pelo Congresso ainda para ser discutido isso, como ele fala aqui, na fala dele. E outra coisa, o que vai mudar é que as escolas vão ter liberdade para tratar por semestres, como são as faculdades, não mais por ano. Então, até o terceiro semestre, um ano e meio, eu continuaria tendo no ciclo básico essas disciplinas. Depois do terceiro semestre, é que aí, dependendo da formação que o aluno escolhesse, eu não teria... Isso daria o quê? No chamado segundo ano colegial. É metade do segundo ano. Metade do segundo ano colegial. Que, na verdade, é uma coisa que já acontece nas universidades, como você colocou, da escolha por matérias em que você quer seguir e se desenvolver com informação. O que se questiona muito aí é o seguinte, eu, quando fiz meu primeiro vestibular, eu tinha 16 anos de idade, quando terminou o ensino médio. Estava um ano adiantado. É muito precoce para você escolher uma profissão. Se você vai escolher isso no ensino médio, ainda a sua área de formação, qual a maturidade de uma pessoa para escolher uma formação? Mas aí são áreas, não é diretamente escolher a profissão. É, mas é uma área, né? Você escolhe uma área de interesse. A minha dúvida era entre medicina e jornalismo, quer dizer, é coisa completamente diferente. Você não acha que isso pode reter essa questão da evasão, essa coisa de você escolher matérias e assuntos que você tem afinidade? Eu defendo que é necessário você fazer uma reforma, sim. Mas acredito que esta reforma, como está, está ainda muito distante do ideal. Muito. Agora, 10 horas, 37 minutos, horário de Brasília. O final do ano se aproxima, a hora de viajar e renovar as energias está chegando, mas notou que Natal e Réveillon caem num final de semana? É, o único jeito de garantir a viagem de fim de ano é se antecipar. Fale com o seu chefe, peça uns diazinhos de folga, uma semaninha, não vai matar ninguém, né? E aí vai, segue em frente viajando, na CVC você encontra viagens curtinhas de 3, 4 dias para começar o ano com tudo, mas antecipe-se, pois daqui a pouco os colegas do setor saem na frente aí o seu esquema com o chefe, ó, blá blá, já era. Férias de final de ano é com a CVC, que está sempre com você. Vamos dar aquela fofocada básica, hein, agora, hein? Você chegou no... Chegou no noticiário aí, olha, ontem a internet foi simplesmente a loucura, né? Depois que a jornalista Fabiola Raipert publicou no seu blog aí, no portal R7, esse post aí que eu vou ler agora na íntegra para vocês. Então, abre aspas aí, hein, palavras dela. Não se... Não quer ler, Paulinha? acho que vai ficar melhor na tua voz. Ah, meu Deus. com a minha voz. Eu acho que sim, sabia? Tá bom. Vai, então... Eu vou ler na íntegra agora. Aí eu retomo. É, anota de Fabiola Raipert no portal R7. Isso. Abre aspas. Abre aspas, vai lá. Não se fala em outra coisa no SBT. O humorista Danilo Gentili e a jornalista Raquel Scherazade estão se conhecendo melhor. Se vão assumir publicamente, somente o tempo dirá. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Os dois procuram... Os dois procuraram o blog por meio da assessoria do SBT para dizer que são apenas bons amigos. fecha aspas. Essas foram as palavras da Fabiola Raipert. O Silvio já quer fazer uma parte? Não, e você sabe que eu fui pego de surpresa com essa notícia da Fabiola. Ontem eu cheguei no SBT e não sei falar de outra coisa. Mas, Silvio, pensa aqui comigo. Isso aumentaria a audiência do seu canal. Eu falei Danilo. Você, hein, Danilo. Dentro daquela lógica da Paulinha de que tem poucos casais no showbiz que vendem. Isso, além. Venderia super bem, imagina. Eu lembrei disso. Eu já fiquei imaginando um dos caras não de bem. Sei lá, aquelas lutas. Vamos fechar no quadro com esse casal. Mas o nosso investigador de plantão que não perde tempo, não deixa... Nossa, Fabiola Raipert da Lava Jato. Não deixa a peteca cair. Cláudio Tonhoni, você foi investigar isso aí, Tonhoni. Assim, olha, vocês sabem, ouvinte do Moura Show, que eu sou o homem da carne e osso. Eu trago a sonora, seja com a contadora do Youssef, com a filha do Janene, seja o advogado do Lula ligar pra nós pra dar os furos, ou seja, o pessoal que não é o meu ramo, televisão, que me dão a honra de ser amigos deles, que é a Raquel e o Danilo Gentili. Então eu vou contar a lógica para o ouvinte do Moura Show. Estava eu dando, indo dar aula ontem, na mesma instituição que a Ellen Brown da aula, quando aparece no nosso grupo do Moura Show uma esfuziante e estrondiante mensagem do nosso diretor Ricardo. Eu que coloquei. Olha como é o ego que disputa pra ver quem pôs a mensagem. Não, não, foi o Arcon, o Arcon que falou agora. Foi eu mesmo que coloquei. Não, mas não foi você, foi o Arcon. Bom, não pegaram a pegadinha. Qual vai? Qual vai? Aí o Arcon fala, parem as máquinas e vem o link da revista Veja reproduzindo o que a fofoqueira Hypert coloca no ar. Aí eu falo pro Morning Squad, vamos entrar em ação para passar a faca na gordura jornalística e aurirmos a verdade em primeira mão. E um minuto e meio depois fomos ungidos com a dádiva de termos sonoras exclusivos de Raquel Scherazade e Danilo Gentili que tiram as gorduras da fofoca com exclusividade para você, ouvinte do Morning Show. Com a palavra Raquel Scherazade. Eu não costumo comentar esse tipo de fofoca, eu acho que dá mais vazão, né, eu acho que é isso que esse tipo de profissional quer, mais em consideração a você, a admiração que eu tenho por você, pelo pessoal do Morning Show, pelo público de vocês. eu só tenho que dizer que não existe nada além de amizade entre mim e o Danilo Gentili. Somos amigos, sim, somos colegas de trabalho, sim, temos pensamentos políticos, valores pessoais bem parecidos, mas não temos qualquer relação amorosa. Eu estou saindo de um divórcio, eu estou focada no meu divórcio, eu não tenho nenhum relacionamento com o Danilo, tá, e eu só lamento que essa senhora, Fabiola, Raipert, ela ganha a vida inventando mentiras e tentando destruir e atrapalhar a vida de pessoas de bem, de pessoas que estão de bem com a vida. É só o que eu tenho a dizer. Um beijo para você, Tonhola, e para todos do programa e para todos os ouvintes, tá bom? Olha aí, a palavra da Raquel Xerazade e o Danilo também falou. Tonhola, tudo bem, cara? Como vai? Bom, essa história da Xerazade, eu até me... eu comecei a dar risada quando eu li. Obviamente, isso aí é boato. Eu vi meu nome lá nos Trend Topics e tudo. Imagina, eu sou amigo da Xerazade, aliás, também já conheço os filhos da Xerazade, o ex-marido dela, isso é puro boato, imagina. Xerazade é minha amiga, admiro muito ela, mas isso aí é boato puro. Eu achei engraçado. Abraço para todos vocês. Bom, pronto, tá aí na palavra dos próprios envolvidos. caboclos chippers. Não sei. Chipadores. Paulinha fez uma observação aqui nos bastidores, que eu acho que é importante. Quer dividir com a gente, Paulinha? Vocês ouviram que a Raquel disse que os dois têm os mesmos valores, isso é uma coisa importante, né? Para constituir família. Aquelas loucas. Então, ainda estou torcendo para esse casal, na minha imaginação, esperando um filho. Você está querendo interpretar. E eu acho que, caso aconteça, a Tonholi tem que ser o padrinho. É, eu acho também. Vai ser maravilhoso esse batizado em Ilha Bela, aquelas loucas. Então é isso, gente. Mas, por enquanto, parece que não. Pois é, galera. Agora, a Fabiola, ela não é de voltar atrás, não. Ela vai continuar com essa história. Ela vai pegar no pé deles? Ela vai manter até o final. E ela vai, por exemplo, hoje, provavelmente, na Hora da Venenosa, que é um programa que tem até batido a Globo, eu tenho certeza que ela vai explorar esse assunto. Então, Fabiola, eu estou declarando guerra a você. Vou desmentir você de novo. Meu Deus! Vem em mim, vem em mim. Ih, as duas Fabiolas me ligaram. Claudio Toioli versus Fabiola Raipert. Meu Deus! Olha só, nova guerra. Nada também que torne impossível essa união, né? Porque isso ia acontecer também. Tudo bem, mas estão dizendo aí os dois envolvidos que não tem nada a ver. É porque jornalistas se reproduzem em cativeiro, né? Não é? Vai ser o Toioli e a Mara Maravilha também, não fofocando lá agora, vai falar que também não é. Você acha que tem umas fofocas da Lava Jato? É. Eu não trabalho com fofoca, eu trabalho com provas e sonoras. Silvio, você acha que estão casados, solteiros ou tico-tico no fubá? É tico-tico no fubá. Vou dar aqui o resultado da nossa enquete do Opinapan. Vamos lá, girando o assunto, a gente perguntou quem vencerá as eleições nos Estados Unidos? Donald Trump ou Hillary Clinton? Olha ali. 76% dos participantes disseram que a candidata do Partido Democrata será a sucessora de Barack Obama. Tá bom? Se você não tem... Na verdade, seguiu a parcial, né? Seguimos aqui com o resultado final que já foi demonstrado na parcial de ontem. 76% dos participantes cravaram aí que Hillary será a sucessora de Barack Obama. Se você não tem o Opinapan, pode ir lá, baixar o aplicativo, ele é vermelhinho, você baixa na App Store ou então na Google Play e passa a interagir com a Jovem Pan por esta via também, né? São sempre enquetes novas a cada dia aqui no Morning Show. Logo mais, vamos anunciar a próxima para você também interagir e participar com a gente aqui neste programinha de gato. Agora é hora daquela boa notícia, né? Essa é boa mesmo, viu? Eu particularmente fiquei muito feliz de ter esta data para comemorar. Quando se celebra, seja um marco histórico, um evento importante na vida de uma pessoa ou de uma nação, a gente já tem aí por definição uma boa notícia. A que eu trago hoje, no caso, marca um momento dos mais significativos, mais inspirados em termos de criação musical. Um dos maiores discos de todos os tempos, de um dos maiores artistas negros de todos os tempos, era lançado há exatos 40 anos. eu me refiro à obra de Steve Wander, Songs in the Key of Life, né? Que tem, entre outras tantas belas canções, essa que a gente vai ouvindo aqui de trilha sonora. Songs in the Key of Life é o tipo de arte definitiva, né? Divisora de águas, inovadora em todos os sentidos. Tipo aquela história de quem não gosta de Songs in the Key of Life, bom sujeito não é. Isso é uma brincadeira, mas meio que verdade também, né? Verdadeiras pérolas transbordam desse clássico da música negra americana que já serviu de base para incontáveis samplers em artistas recentes do hip hop, né? Paulinha se lembra do Cúlio, por exemplo, que usou Past Time Paradise, né? Gangsta Paradise. que usou como base na trilha. Will Smith também usou A Wish, né? Um clássico, né? Desse álbum do Steve Wonder. Bom, o disco conseguiu um feito histórico de fatorar quatro Grammys e foi disco de platina nos Estados Unidos mesmo antes do seu lançamento. Só com os singles que iam saindo e garantindo a ele esses números para chegar lá em disco de platina. Viva, portanto, a Steve Wonder e seu clássico Songs in the Key of Life. Esta, sim, é uma boa notícia. E com uma fala sobre um dos filmes mais aguardados dessa semana é que é O Lar das Crianças Peculiares do diretor, aquele malucão descabeladão Tim Burton. Qual que é a boa desse filme? O que a gente deve saber sobre ele, Paulinha? Olha, quero até que você ponha a trilha. Eu tenho aqui, olha. Que a trilha traz toda a vibe. Já dá uma ideia bem clara do que vem em termos de imagem. Ai, muita expectativa por esse filme, Ed. mesmo porque ele é baseado nas histórias escritas pelo Rayson Riggs que foram um dos livros mais vendidos. Foi lançado em 2011 o primeiro O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Depois teve mais dois livros O Cidade dos Etéreos e Biblioteca de Almas. Eu li os três, Ed. Então eu estava super ansiosa para ver como é que o Tim Burton ia levar isso para o cinema. É legal ressaltar para quem lê os livros que não é uma adaptação exata do livro. É. Baseado no livro ou seja tem coisas do livro universo do livro personagens do livro mas não é exatamente a mesma história. Captou a essência e pôs a mão do diretor ali. Exatamente. Outra coisa que me atraiu para caramba foi a Eva Green essa mulher que já foi Bond Girl mas que também é a protagonista da série Penny Dreadful de terror e o Tim Burton escalar ela para mim foi assim uma das vontades que me deu de assistir o filme. A história para quem não conhece é a seguinte tem um menino que tem uma vida ali ordinária ele mora na Flórida e aí ele é muito ligado ao avô o avô morre e deixa para ele pistas de coisas que vão levar ao passado do avô e descobrindo o passado do avô ele vai descobrir a sua potência e bom como você pode imaginar Edgar assistindo ao trailer que a gente está vendo aqui na internet a história extravasa um pouco disso do que eu falei e vai para uma coisa super mas super fantasiosa o Tim Burton é daqueles diretores que tem muitos fãs a gente foi na pré-estreia do filme segunda-feira e claro que tinha muita gente ali que gostava do diretor e que entende a sua maluqueza e tem na ponta da língua um filme preferido vamos conferir o vídeo com toda a certeza alguém tem dúvida gente qual o filme dele que você não viu que você não achou muito louco gente como é que aquilo sai da cabeça eu não sei a figura eu gosto eu cresci vendo os filmes dele o Edward é um dos meus favoritos até hoje eu gosto muito de Alice eu adoro muito todo o universo a gente foi na exposição é incrível a cabeça dele o jeito que ele funciona é muito legal eu gosto muito do Frank Willi eu achei um filme super bonito que eu chorei no filme tocou muito o meu coração Edward Mão de Tesouro eu gosto de Estranho Mundo de Jack Neva Cadáver todos o que é que vocês acham que tem em comum em todo o filme do Tim Burton muita loucura com certeza o lado sombrio dele impregna muito todas as imagens que ele coloca sempre tem esse lado mais dark essa vibe Edgar Tim Burtoniana que a gente fala rola muito nesse filme O Lado das Crianças Peculiares que estreia amanhã nos cinemas do Brasil e é uma das coisas que as pessoas esperam ver em qualquer filme do Tim Burton como esse filme foi baseado num livro alguns já foram preparados com a leitura em dia Ed boa falada senão é uma ótima dica tem mais vai lá eu ganhei um livro no aniversário que foi dia 30 de agosto da minha professora de História e Geografia e eu só vi o comecinho dele porque ainda estou terminando de ler e eu acho que é muito assim mistério é bem legal o livro estou terminando o terceiro inclusive que é o final da saga e já estou com o aperto no peito mas eu sei que vai ser muito bem muito bom apesar das adaptações que são diferentes do livro eu não vi nada porque eu gosto de ser surpreendida eu gosto de surpresa sabe assim não gosto de ver nada vim sem saber de nada e você também pra não ter spoiler né mas eu vi o trailer eu achei bom porque na verdade a gente gosta bastante do Tim Burton todo o trabalho dele é bem legal é que eu vi o trailer e aí eu vi o trailer e eu fiquei tipo meu Deus eu preciso muito ver esse filme senão não seria uma pessoa completa e eu amei tá vendo tinha uma molecada Masterchef Kids The Voice Kids que tava assim louca a gente ouviu agora a voz da menina pra quem não tá acompanhando as imagens é a Valentina do Masterchef do Masterchef ela era uma das embaixadoras do filme tava toda animada todas as entrevistas que você fez aí que a gente viu dessa turma que foi né conferir todo mundo vai meio a caráter né todo mundo já meio que se traveste ali do universo todo o Tim Burton também é porque a gente na pré-estreia vão mais os fãs ali né agora o importante é na saída né Ed e aí você falou com o pessoal será que o pessoal gostou teve gente que falou que era muito fantasioso demais ah vamos ouvir a gente já entrou aqui sabendo que assistir um filme que era impossível de acontecer nessa vida real aí vai reclamar que é fantasioso não dá pra entender vocês migos que estão dizendo isso olha essa mina é uma maravilhosa a pessoa vai querer o que ver a peculiaridade de fazer planilhas no escritório isso não vai rolar no seu mesmo Tim Burton no começo eu falei meu Deus não vou dormir à noite mas ah não acho que ele sempre nos filmes ele faz esse terror né mas ele faz de um jeito muito é ele me deixou muito ansiosa eu acho eu acho que é mais ansiedade ele não deixa esse terror de ai eu não vou dormir gostei só que eu achei meio medo Eva Green falam que ela é a nova musa perfeita ideal pro Tim Burton você achou que ela arrasou? tem essa profundidade toda mas acho que até parece assim é bem a cara dele ela tem uma cara meio de louca né faz sentido olha eu sou suspeito achei ela linda sou fã dela e espero que sim que tenham mais filmes do Tim Burton com a presença dela é mais com ela e menos com o Johnny Depp né que já ficou cansativo ele que é um muso absoluto ele é um muso absoluto ele é Helena Bohan Carter mas nesse filme não tem no elenco também tem o Samuel L. Jackson que faz um vilão bem assustador então as crianças realmente passam um medinho eu tento lembrar aquele filme dele que é baseado no Barbeiro de Serviço Swinney Todd tinha muita gente que citou é um musical né já pra quem gosta mais do da viés musical mas bem ensanguentado bom ó vou falar a minha conclusão Ed eu assisti também ao filme tinha muita expectativa como eu disse li os livros sou fã do Tim Burton mas realmente é um filme direcionado pras crianças e pros jovens pras crianças muito pequenas vocês perceberam que a menininha ficou ali com um pouco de medo porque tem enfim cenas um pouco mais difíceis mas é um filme muito legal pra você introduzir o seu filho a obra do Tim Burton tem todos os ingredientes que depois ele vai poder assistir mais velho a Edward Mãos de Tesoura a Swinney Todd a outros filmes e realmente entender porque é que é tão rico esse universo do Tim Burton eu gostei muito da atuação também da Eva Green não sei também como esse menino falou se tem tanta profundidade assim pra ela ser a nova musa mas ela incorporou como ninguém a senhorita Peregrine e tá aí no cinema mas estreia amanhã pra quem gosta de Snapchat também amanhã estreia um filtro novo no Snap trazendo aí alguns dos personagens peculiares das crianças peculiares no nosso Youtube a gente vai ter uma série de matérias também sobre essa pré-estreia e a missão é complicada pra esse filme viu Ed estreia junto com Meu Amigo Dragão uma super produção da Disney que tem Bryce Dallas Howard no elenco e o Robert Redford uma história muito boa a Disney colocou muita grana nesse filme e também estreia no mesmo dia de O Bebê de Bridget Jones com aquele trio básico a Renée Zellweger Patrick Dempsey e Colin Firth com a história da Renée olha eu que louca da Bridget tá grávida e não saber quem é o pai da criança isso sem falar em estreia de terror Demônio de Neon da Ellie Fain e também de comédia com gênios do crime do Zagglafiakis e do Owen Wilson então assim vai ser difícil pro Tim Burton vamos acompanhar pra saber quem é que vai ganhar essa corrida pela bilheteira dos cinemas tá aí sua maratona cinematográfica do final de semana já está definida por Paulinho não é tem tanto filme é uma loucura vamos do cinema pra telinha pra televisão teve a estreia ontem de Nada Será Como Antes Vini por que que a gente deve assistir é uma série posso chamar de uma série uma série de 12 episódios aí Nada Será Como Antes um dos motivos Edgar é a trilha que você vai botar aí que é a trilha de abertura da novela que é cantada pela Cassia Hélia esse motivo já conquistei a lembrau olha é demais pois é ó caramba muito boa né Edgar já fiquei embalado aqui agora pra convencer a Paulinha eu vou dizer que o diretor dessa série é o José Luiz Vilham Marim mesmo responsável por Justiça também por trabalhos como Avenida Brasil e tantas outras séries que ele coloca essa fotografia excelente esse plano sequência né que percorre os espaços que percorre os atores durante as atuações para o Tonholli eu posso dizer que temos Bruna Marquezine Tonholli é brilhando como uma cantora e também vai ter cenas de nudez dela e de Letícia Collin ao mesmo tempo ela que vai fazer juntas sabe que eu cheguei eu falei comentei com o mineiro eu falei você gosta de nudez ele falou melhor nudez do que no nosso e pra você Edgar é uma história que conta o início da televisão né é uma ficção baseada em alguns fatos reais lá na década de 50 do surgimento da televisão então o que acontece o casal protagonista é um casal da vida real Murilo Benício e Débora Falabella e o personagem do Murilo Benício ele é um empresário um jovem empreendedor vendedor de equipamentos da época e ele se apaixona pela voz de Débora Falabella da personagem da Débora Falabella que é a Verônica que é uma locutora do rádio do interior ela se encanta por essa voz dela e vai à procura dela os dois acabam se conhecendo acabam se apaixonando e ele fala olha eu vou transformar você em uma grande atriz do rádio das telenovelas que nós tínhamos no rádio e depois futuramente também em uma grande atriz da televisão e eles conseguem isso 10 anos depois ele acaba abrindo o primeiro canal de televisão que na novela é a TV Guanabara e ela se torna a grande estrela desta televisão agora qual é o grande empecilho deste casal eles não conseguem ter filhos e aí o personagem do Murilo Benício que é o Saulo descobre que é ele que é incapaz de gerar filhos e aí o que ele decide fazer ele acaba o casamento mas ele diz que acabou o casamento porque perdeu o amor por ela ele não conta que ele é incapaz de ter filhos e aí no meio disso tudo tem uma Bruna Marquezine também encantadora que acaba conhecendo o personagem do Murilo Benício também vão se relacionar ele vai levar a personagem da Bruna também para a televisão e aí vai ser uma história realmente de amor de algumas intrigas de traição tudo é muito do que uma boa telenovela exige então ontem nós presenciamos depois de velho Chico essa estreia lembrando que são 12 episódios sempre as terças-feiras no mesmo estilo de Supermax e depois de Nada Será Como Antes tem a Supermax ou seja é um contraste interessante porque é uma série totalmente diferente da outra lembrando que Supermax é uma série de terror então tem o Daniel de Oliveira também que nós estamos vendo aí na tela ele que vai fazer esse triângulo amoroso com a Marquezine e com a Letícia Collin tem a Cássia Kiss tem o Bruno Garcia o Osmar Prado o Daniel Boaventura e o Fabrício de Oliveira também nos papéis de destaque então é uma série interessante Edgar você sabe que a trilha você falou da trilha cantada pela Cássia Heller brilhantemente cantada pela Cássia Heller e eu fui buscar aqui porque olha os autores a gente falou de soul música negra americana e até coloquei como boa notícia aqui o Songs in the Key of Life do Steve Wonder 40 anos do lançamento e tal e essa música ela incrivelmente foi gravada por um monte de gente monstra da música internacional esse que a gente está ouvindo de trilha aqui ao fundo é só um deles chamado Otz Redding e aí eu fui lá buscar porque tem que fazer jus aos compositores que escreveram a canção que é um trio que se chama o Jimmy Campbell o Red Connolly e o Harry Woods escrevendo essa música que já foi gravada por olha Tina Turner o Otz Redding que a gente está ouvindo aí e a Cassia Ela está dentre esses intérpretes que Nina Simone também que gravaram esse clássico da soul music Try a Little Tenderness aqui um pouco no Morning Show na versão do Otz Redding é que está baixinho o som é uma pena mas está para Sakai o Otz Redding também tem Dorival Caymmi a Gal Costa então assim é uma telenovela que tem uma trilha sonora uma fotografia excelente eles recriaram também os estúdios Globo dos anos 50 importante dizer que é uma história que conta a história da televisão mas alguns pontos só porque claro que eles vão omitir outras emissoras por isso que eles quiseram até fazer uma ficção e não a história como ela realmente foi e só para terminar ontem velho Chico teve uma cena emblemática do Antônio Fagundes que tira a peruca lembra da peruca polêmica que tanto foi falado ele ontem finalmente tira a peruca no meio do deserto e vale a pena quem não assistiu ontem velho Chico assistir essa cena do Fagundes que foi uma sequência de uns 10, 15 minutos só ele falando no meio do deserto e mostrando porque que ele é um dos melhores atores do Brasil falado enquanto isso você falou deixei a trilha rolar aqui o What's Reading comendo solto aqui no Morning Show olha aqui a gente vai seguir agora mudando o assunto trazendo aqui um especialista em tecnologia da Jovem Pan ele sim Calusaros que está ainda meio que se recuperando da festança da Nessácaros do prêmio Comunique-se aqui né você foi finalista em uma das categorias Aros e bom mas o que eu quero tratar com você aqui é o seguinte a gente acompanhou ontem pela internet uma apresentação do empresário Elon Musk que revelou o seu plano ambicioso de levar humanos para Marte bom dá para botar fé numa história muito se fala de povoar Marte o cinema já falou sobre isso a música já falou sobre isso o teatro já falou sobre isso a própria ciência às vezes dá a esperança de que isso é possível num futuro próximo agora o tal do Elon Musk dá para botar fé nesse plano ambicioso dele Aros bom dia bom dia esse cara ele é para dizer o mínimo ele é excêntrico e ele tem muito dinheiro tem muitos negócios tem muitos investimentos um deles é a SpaceX e aí ele já tinha feito algum enfim apresentou algumas ideias falou alguma coisa tem lançamentos tem trabalhos de projetos da SpaceX e agora ele chega com os dois pés na porta com esse projeto que estabelece um conceito e o que seria um processo bem definido para povoar Marte e quando ele diz isso ele está falando sobre a humanidade ter a capacidade de ser multiplanetária ou seja poderíamos viver na Terra poderíamos também viver em Marte e criar essa condição é claro que quando ele fala isso ele está projetando um futuro que não está tão perto de nós assim quanto esse lançamento que ele projeta para 2024 2024 ele projeta 2024 a NASA projeta 2030 vale lembrar que nenhuma empresa pode fazer lançamento ou qualquer tipo de projeto desse gênero sem trabalhar com alguma agência espacial então ele precisaria da anuência da NASA ou de alguma outra agência mas a gente sabe que a SpaceX trabalha com a NASA eles tem trabalhos em conjunto então possivelmente seria a NASA essa agência e essa palestra desse CEO da SpaceX aí vem bem detalhada né Aras pelo que a gente está acompanhando quem nos acompanha pelo Youtube pelo portal da Jovem Pan vê que ele dá lá o tamanho as dimensões do veículo que levaria as pessoas tudo por isso que eu estou dizendo que é o projeto bem detalhado é o passo a passo ele mostra o veículo como vai ser a possibilidade de criação ou geração de combustível lá em Marte a capacidade de abastecer esse veículo durante o voo fazer com que as pessoas consigam se adaptar como seriam os primeiros meses de adaptação e de construção de uma estrutura para a manutenção da vida por lá etc 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 muita coisa que a gente viu nessa apresentação lembra filme você fala nossa o cara vai estar escrevendo um roteiro de cinema outras caminham muito próximo daquilo que pesquisas que são feitas mostram agora tem um detalhe que é fundamental e que talvez eu tenha deixado escapar não sei se foi o foco da palestra dele me parece que não que é um trabalho que a NASA está fazendo do impacto para o corpo humano da vida no espaço a NASA está trabalhando com isso inclusive eu coloquei outro dia no ar um vídeo do que seria esse teste viver sem gravidade eles fazem o seguinte testes submarinos então a NASA tem um submarino e os caras ficam tantos dias lá embaixo ou seja para simular o impacto da vida no espaço então são questões que precisam ser resolvidas antes de chegar num estágio como esse ele projeta isso primeiro porque ele precisa de investidores e é muito bonito fazer isso porque você chama a atenção das pessoas para um projeto genial todo mundo coloca o dinheiro é uma verdadeira cartada de mestre do empreendedorismo virtual ainda agora posso falar qual seria o passo anterior a isso aí é o que já está acontecendo de viagens tripuladas pela órbita sim e ele a proposta dele é fazer com que isso seja tão acessível quanto você pegar o carro e ir para o litoral para andar no seu veleiro é isso nossa quem me der então ele quer fazer com que as pessoas digam vou dar uma volta pelo espaço e aí você vai e faz e que isso seja acessível e que espaço é considerado ali na faixa dos 600 quilômetros acima do nível isso algo muito próximo quase na atmosfera mas o que acontece é um passo inicial porque precisa capitalizar porque o custo estimado de uma viagem como essa que ele apresentou aí 10 bilhões ele diz que quer reduzir isso para 200 mil 200 mil então é uma conta maluca você sai de 10 para 200 é tudo maluco vamos falar a verdade e aí você começa a juntar os pontos e aí você percebe que existe um projeto anterior a esse que ele vende como o máximo do máximo que é dessas viagens que é de colocar satélites que é de você que aí é onde o dinheiro vai aparecer ele fez um lançamento recente que teve um problema aliás ele não fez um lançamento recente porque teve um problema explodiu a espaçonave lá na Flórida então ele vive ele vive assim com a cabeça no espaço e uma tentativa o Elon Musk não é uma espécie de Ike Batista do Emissério Norte promete e não tem a capacidade de entregar algumas coisas ele cumpriu ele entregou algumas coisas ele tem projetos que funcionaram agora ele tem essa coisa meio megalomania sabe você fala nossa o cara que é isso é o negócio do espaço é viver em Marte ele tem um concorrente que é o cara que ficou rico lançando Sex Pistols o Richard Branson dono da Virgin que já faz viagens para o espaço o dono da Virgin na verdade foi o cara que antecipou essa história das viagens pela órbita que agora é copiado por muita gente inclusive essa semana no Guardian o Stephen Hawking escreveu dizendo que o futuro é esse que as pessoas devem se abrir para viajar para o espaço que o fim da humanidade não é aqui na Terra que as pessoas precisam olhar para o que está além e começar a pensar nesse tipo de coisa nós já vacalhamos com tudo isso aqui estragamos tudo isso aqui agora vamos estragar um lugar é isso é mais ou menos isso agora o detalhe é o seguinte você falou sobre estragar a proposta do pessoal da SpaceX é que a vida seja iniciada o Marte seja habitado com um conceito sustentável de vida ou seja para que os impactos que nós geramos aqui na Terra não sejam repetidos nos outros planetas pelo menos essa é a proposta é o mínimo agora não sei agora o Tonelio lembrou bem o cara da Virgin inclusive ele teve um problema com uma explosão recente também com a aeronave a SpaceX e a Virgin e eles tem propostas muito parecidas os dois querem ganhar muito dinheiro com essas viagens na órbita que seria o turismo espacial como eles chamam agora essa proposta dele de habitar Marte ela está muito distante porque se a NASA que a NASA projeta 2030 ele está querendo antecipar muito e a NASA não trabalha com uma empresa só como eles a NASA trabalha com parceiros pelo mundo todo eu quero saber se eu vou poder usar o meu bilhete único nessa trip aí pelo espaço é isso que eu quero saber na verdade eles vão criar um outro porque aí você está fazendo interplanetária tem o intermunicipal será que vai ter convênio com Curitiba para dar uns bilhetes únicos bilhetes únicos você vai fazer um e se vou usar a integração ainda que você pega uma baldeação de Marte eu vou falar para a Lua Europa eu tinha anotado aqui mas para variar deixei a folha lá em cima o tempo da viagem a duração da viagem é um negócio que eu acho que não tem integração nenhuma que resista porque olha eu por exemplo se sofro fico pensando uma viagem de 6 horas eu já quero me jogar pela janela do carro do ônibus sei lá imagina sei lá meses numa espaçonave vai ser que nem no filme que vai ter passageiros com a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt que eles vão congelados por criogenia por 60 anos para ir habitar uma colônia em outro planeta o próprio Kubrick já mostrou isso ou seja ele não está ele não está fazendo nada mais do que o cinema já propôs ele só fez uma cara bonita e colocou um powerpoint legal agora o resto precisa ver se vai decolar seguindo a máxima de que a vida imita a arte está tudo certo logo logo estaríamos lá ele poderia ter posto um powerpoint da procuradoria geral da república é ele podia ter colocado assim marte todos os caminhos levam a marte todos os caminhos levam a marte está parecendo mais morte então esse aí é a última explosão esse é o centro para quem nos acompanha pelo youtube o do spacex esse hangar essa plataforma é da nasa eles alugam essa plataforma e aí essa explosão danificou um satélite foi um prejuízo bilionário foi o último a última tentativa de lançamento algumas foram bem sucedidas inclusive pouso vertical e etc mas essa falhou e falhou feio ninguém se machucou porque a nave não era tripulada mas dizem que o maior feito do Elon Musk foi outro né qual foi? pegar Cameron Diaz aí vem ele querendo fazer a intriguinha falta para investigar vou conseguir uma sonora dela amanhã obrigado Arus um grande abraço a gente se encontra em Marte a gente se encontra por lá eu vou falar só uma coisa já que falou de fofoca eu vou falar uma que é a que está mais bombando agora Tom Brady foi fotografado pelado o marido de Gisele sabe eles estavam na varanda dando um hello olha façam suas análises as fotos estão na internet mas o que está pegando também no Twitter é que o Chico Pinheiro resolveu jornalista resolveu responder a galera inclusive em relação ao que a Ellen estava falando aqui no Morning a história dos 111 mortos do Carandiru então uma pessoa o Felipe Freire mandou para ele assim são 11 mortes e dizer que isso não é prova é um absurdo parabéns pela colocação dos 3Ps pretos pobres e presos mandou para ele aí ele foi lá e respondeu em meia hora a tropa fez 111 mortos média de 5 tiros em cada um a maioria nas costas e na cabeça por trás basta e aí está todo mundo aqui no Twitter entre os que acham que ele tem razão e que ele não tem razão então olha por favor então amanhã é uma sonora do Tom Brady e uma do Chico Pinheiro deixa eu aproveitar aqui nunca levem a sério só para não ficar tão longe aqui o assunto do Aros com a questão da ocupação em Marte proposta pelo empresário Elon Musk e a gente convidou os ouvintes do Morning Show a mandarem aqui para a gente sugestões de pessoas que eles mandariam para Marte vamos ouvir Oi pessoal do Morning bom dia Oi meninas beleza? aqui é o Evandro oi o Edgar é o seguinte cara mandaria nada contra entendeu? nada contra mandaria minha sogra de mão dada com Lula sabe uma passagem só de ida chegava lá o foguete estourava lá para não voltar mais um abraço aí para todos valeu quem eu levaria para Marte as mulheres aqui do meu trampo aqui de Uberaba farmácia onde eu trabalho aqui é o Fábio de Uberaba abraço para farmácia levaria o que umas drogas encapsuladas também Oi oi gente bom dia quem eu levaria para Marte era o Metidema gente uma passagem só de ida tá lá já só de ida bom dia galera do Morning Show tem um bom dia a todos aí eu mandaria para o Planeta Vermelho aquele pessoal do Estado Islâmico faz barbares aí com famílias e sai destruindo tudo terrorista do Estado Islâmico eu mandaria todos eles para Marte para nunca mais voltar um abraço a todos olá bom dia aqui é o Christian de São Paulo e se fosse para mandar alguém para Marte eu mandaria a Regina Kazé porque assim ela ia fazer esquenta lá pelo amor de Deus ninguém aguenta essa mulher que isso adoro Regina que isso eu concordo também não olá galera do Morning bom dia aqui é o Joel Gonçalves de Lusiane Goiás e para Marte eu mandaria o candidato à presidência dos Estados Unidos o Donald Trump com ele um espelho para ele ficar alto se adorando debatendo com ele mesmo e um monte de tijolos para ele dividir Marte como ele quiser em quantas fronteiras ele quiser fazendo os muros que ele tanto sonha em fazer entre os Estados Unidos e o México lá ele não vai pagar os impostos porque ele está explorando mas não vai ter bronzeamento artificial e nem cabeleireiro isso é muito preocupante não sei se ele vai querer ir não o tonalizante que ele usa já vai ser meio natural lembra do conselho do Tintin quem na vida as outras se metem acaba perdendo topete brincadeira conselho do Tintin vamos lá para o ganhador aqui entre as pessoas que participaram com a gente mandando aí nomes sugerindo pessoas para mandar para Marte o Christian de São Paulo leva o kit do Morning Show que tem essa caneca aqui ó igual a minha que eu estou usando aqui ó do Morning Show e também uma camiseta do programa obrigado a todo mundo que participou interagiu com a gente mandando aqui sonoras para o nosso Whatsapp amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui pela Jovem Pan um beijo Paulinha tchau um beijo Helen beijo grande abraço Vini valeu Tony valeu é amanhã amanhã é isso aí você ouviu olha aí você que está no canal oficial do Morning Show pode se inscrever por aqui ó esse é o caminho assim você recebe todas as notícias a toda hora também pelo YouTube do Morning Show vai lá